Que denunciou os paneleiros, você até falou que foi o King, foi o mistério que te contou do King e tudo, né? Não, porque o mistério ele perseguiu o King, né? Eu perguntei pra ele se... Era de outra panela? É que, assim, eles tinham... É uma rivalidade ali, vocês vão entender. O que que acontece? O mistério, a vida toda, esse rapaz, ele produzia vídeos pra denunciar. Ele achava que estava denunciando. Denunciar não é fazer vídeos. Denunciar é algo mais sério, né? É você pegar a materialidade, entregar pra autoridade policial, entende? Inclusive, enquanto está ocorrendo uma investigação, você não vai produzir um vídeo daquilo, porque você vai estar alertando. Ó, se a polícia tá investigando aquele caso, a pior coisa que você pode fazer é ir lá e fazer... O cara já tá ligado, falou, porra, tá vindo atrás de mim? Apago todas as provas, não é? Então, o que que acontece? Você não vai expor identidade. Enfim, o mínimo, você tem que ter um pouquinho, vai, de conhecimento nessa área jurídica do que você pode ou não pode fazer. Vamos entender o seguinte, ele também não é jornalista, então ele responderá, né? Então, assim, ele não tem direito ao sigilo da fonte, ele não tem um monte de coisa que um jornalista tem. Ok? Fechamos? Isso juridicamente falando, né? Ele fazia esses vídeos e ele tem um canal lá que tava meio que crescendo. O que que, de novo, é a briga entre eles? Além das panelas, é o seguinte, quem é que vai falar desses crimes? Quem é que vai criar canal? Quem é que vai fazer? E aí, o que que acontece? Vem o King, naquela época, e dizendo, eu quero ajudar. E, gente, a ajuda a gente precisa, né? Claro, claro. É, assim, se você conversar com o Deike e perguntar, assim, quem são os informantes que passam as informações do crime organizado, é o próprio pessoal do crime organizado, entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, tem que ser alguém de dentro. Não adianta eu te infiltrar lá. Você não conhece ninguém, ninguém te conhece, você não vai conseguir nada. No máximo, você vai ver umas coisas, mas ninguém vai te passar informação. Então, o que acontece? O King começou a ajudar. E isso, esse rapazinho aqui também ficou mordido. Porque o King aí vai dar entrevista, né? Ele, enfim, ele, porque ele, de fato, ele colocou a cara dele a tapa. E ele, de fato, por exemplo, quando chegou... Essa galera é bem vaidosa, né? Eles querem da outra idade. Então, por exemplo, quando chegou essa mocinha de Joinville, quando ela veio falar comigo, a história era tão bizarra que, de novo, eu fiquei assim. Gente, será que tudo isso é verdade? Eu falei, eu não acredito. Porque era tão forte. Sabe o que ele me disse? É tudo verdade. E eu vou te arrumar todo esse material, porque eles gravam tudo. Entende? Então, assim... Ele sabia onde achar. Ele sabia com quem falar. Não adiantava ser a gente. Então, ele passou, de fato, a ajudar. E ele ajudou. Vamos colocar ali. Ele ajudou várias meninas. Várias, várias, várias. Não foi só essa, não. Foram muitas, viu? Foram muitas meninas que conseguiram ter ali alguma justiça por conta de todas as informações que ele passava. Mas ele não soube ficar invisível. Porque aí é uma questão da vaidade pessoal dele. É um risco grande. E aí, o que acontece? Aí, eu vou fazer vídeo para o meu canal também. Eu estou aparecendo aqui. Aí, opa. Quem que vai aparecer mais? Aí, eu te pergunto. E eu já perguntei para esse rapaz, né? Ele não é paneleiro? A gente fez a mesma pergunta para ele, assim. A gente, entre nós aqui, tinha dois aqui da equipe aqui que já assistiam o canal dele no YouTube. Eles falaram, olha, acho que esse cara era paneleiro. A gente foi e conversou com ele. Ele falou, mano, você é paneleiro, cara. Você fazia, o que você fazia ali dentro ali? Ele falou, é, todo mundo já me perguntou se eu sou, se eu não sou. Mas eu não sou, não. Só sou um infiltrado lá dentro ali e tal. Aí, eu te pergunto. Todo mundo tem uma motivação, inclusive, para ajudar. Digamos que você, Roberto, fala, Carla, eu quero passar a ajudar. Com certeza. Alguma motivação. Por quê? Você vai dizer, porque, gente, eu tenho filha pequena também, eu tenho sobrinha. Essa história mexeu comigo, minha mulher falou comigo. Entendeu? Todo mundo tem uma motivação. Tem vários rapazes que hoje nos ajudam. Então, assim, e eu sempre pergunto, qual é a tua motivação? Por que você quer ajudar? Muito bem. Se ele está ajudando, qual é a motivação dele? É fazer vídeo? Todo mundo tem uma história ali. Eu já conversei com várias pessoas. Um, porque teve uma irmã que passou por um estupro virtual. Outra pessoa porque, enfim, teve uma história com um parente que produzia pornografia infantil. E ele falou, eu não quero isso. Isso é muito triste. Eu nunca me senti tão mal quando eu descobri que um parente meu fazia isso. Então, assim, você vai entendendo a motivação de cada pessoa. Então, assim, eu entendo essa pessoa que está querendo ajudar porque ela sentiu uma dor muito forte. Então, cada... Você me pergunta, porque esse aqui é o meu trabalho. Eu podia não fazer nada. Eu podia só fazer meu trabalho de jornalismo. Eu não consigo... Eu também sou mãe. As minhas filhas são adultas hoje. Mas eu sei o quanto é difícil você ser menina na nossa sociedade. A gente vive uma sociedade ainda com muito poucas oportunidades. E aí, quando você olha nesse universo dessas meninas, Então, às vezes, para elas serem aceitas dentro de uma panela, inclusive, Elas se subjugam. Isso está errado. A gente precisa conversar com essas meninas. Sabe? Esses rapazes, a gente precisa entender que criação eles tiveram. Por que eles acham que é legal ou é razoável fazer isso com uma garota? Vixe, você não tem mãe? Tem respeito pela tua mãe, né? Então, assim, eu nunca entendi qual é a motivação dele. Então, assim, eu entendo a motivação de várias pessoas. Ah, a gente tem pesquisadora, como eu falei para vocês. Então, elas trabalham na área científica, no campo de pesquisa. Então, um hacker ético, por que ele está fazendo isso? Porque ele está desenvolvendo ferramentas para ajudar. Isso vai ajudar numa área de investigação. Então, todo mundo tem uma motivação. Eu não consegui descobrir qual é a motivação desse rapazinho aí. E teve essa história. Teve uma briga muito grande entre os dois. Mistério e King. Ficou meio pessoal, né? É pessoal ali. Para mim, é pessoal. Sim. É pessoal, porque... Assim, e de novo, é o que eu adoraria. Se alguém estiver ouvindo, eu gostaria de ver os vídeos do King. Eu nunca consegui... Eu já pedi para muitas pessoas. Me mostre, eu quero ver. Não adianta falar, ele fez. Fez aonde? É que nem chegar e falar, o fulano fez. Você fala, se o fulano... Não adianta você vir incriminar o fulaninho sem ter uma prova. Porque, assim, tem essas brigas. Eles brigam, ficam inimigos. Ah, eu vou ferrar o fulaninho agora. Falei, não, não vem com essa conversa. Você vai ferrar o fulaninho comigo, não. Cadê? Porque, não entendeu? É lógico, é lógico. Vamos falar com a Carla para ela ferrar o coleguinha. Não, comigo, não. Não vou ferrar coleguinha nenhum, não. O mundo deles é muito dessa pressão. Ah, fala de mim, quer ver eu acabar com a sua vida? É o que eles acham mais legal ali dentro. Sabe? É tentar expor o cara ou, sei lá... Sem motivação, eles já fazem isso. Mas eles não conhecem, já tem essa... A cabeça deles é de fazer essa ação. Acontecer dessa ação. Se tomar raiva, eles vão fazer mesmo. Sim, e eu acho o seguinte... Vai fazer mesmo. É que todas as pessoas precisam ser punidas. Todas que cometem crimes precisam ser punidas. Mas, de novo, eu acho que a gente precisa ter materialidade, comprovação, para que a gente não incorra numa injustiça. Entende? E, de novo, o santo, ele não é. E isso aí não é nem o meu achismo, é o meu filhinho. A gente sabe, ele mesmo já disse, eu não sou santo. Eu já disse... Eu já disse...